Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. No vídeo de hoje, a gente vai começar aquela série de vídeos que eu prometi para vocês no vídeo anterior, onde eu mostrei para vocês todos os projetos de placas de circuito impresso que chegaram aqui, que são todos os projetos que a gente desenvolveu em conjunto ao longo do ano, mas que só agora, de fato, eu encomendei as placas lá na PCBWay e recebi elas para que a gente pudesse validar se os projetos realmente estão funcionando. E no vídeo de hoje, a gente vai iniciar por um projeto muito especial, que foi o primeiro projeto que a gente desenvolveu em conjunto lá na Twitch, que são os brincos feitos de placas de circuito impresso. Cada um desses projetos tem alguma coisa especial que a gente acabou inserindo neles e tem alguma tecnologia, alguma coisinha, algum detalhe que a gente teve que aprender para desenvolver esse projeto. O projeto do brinco foi o primeiro deles. E todos esses projetos, todas essas plaquinhas que eu recebi, eu mandei fabricar lá na PCBWay. A PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso com um ótimo custo-benefício. Foi com eles que eu fiz a maior parte dos projetos de placas de circuito impresso que eu desenvolvi já junto com vocês e foi onde eu mandei fabricar todas essas plaquinhas que eu apresentei para vocês no vídeo anterior, inclusive a plaquinha do brinco que a gente vai montar hoje. Acredito que pelas imagens e pelos vídeos que vocês assistem aqui e principalmente durante o vídeo de hoje, na montagem dessa placa aqui, vocês vão conseguir perceber a qualidade do serviço que eles entregam. Por isso eu estou deixando aqui na descrição desse vídeo o link da PCBWay para que tu possa tirar os teus projetos do papel, tirar os teus projetos da protoboard e construir placas de circuito impresso com um ótimo custo-benefício e com acabamento muito profissional. Vamos começar os nossos trabalhos, então. Hoje é dia de montar os nossos brincos e eu quero montar um brinco na cor preta e um brinco na cor branca. O que eu quero fazer, sim, é aquele charme, aquele parzinho bonito, onde em uma orelha eu posso colocar o brinco branco, na outra o preto e ficar bem gótica, roteira, diferentona, especial. Mais ou menos essa vibe. Vou mostrar para vocês aqui quais são os componentes que a gente vai utilizar nesse projeto. Alguns deles eu já separei, mas outros a gente vai separando enquanto monta. Então, pegando aqui no brinco branco, deixa eu mostrar para vocês aqui o que a gente vai fazer. Nós precisamos desse conector de bateria, nós precisamos de um componente eletrônico bem pequenininho que ele dá um trabalhinho para soldar, que é o TTP223, capacitor e resistor e transistor. E, claro, sem esquecer dos nossos LEDs, né? E eu vou começar pelo conector de bateria, que ele é um dos componentes que mais dá trabalho. Deixa eu pegar ele aqui. Tem um aqui. Onde é que eu tenho um outro? Aqui. Dois conectores de bateria. E para cada brinco. Esse conector de bateria aqui, ele é bem interessante, porque ele fica bem bonitinho na placa, assim. Ele encaixa a bateria aqui, a bateria que eu estou utilizando é do tamanho CR2025, e ele é conectado de forma semi-dense da placa, né? Bem no topo da placa. E a única coisa que a gente precisa fazer é uma alteração nesse conectorzinho, porque ele tem como se fossem aqui, ó, dois dentinhos, tá vendo? E se a gente não remove esses dentinhos aqui, que normalmente, como componentes SMD, assim, que são um pouco maiores, eles têm esses dentinhos, justamente para ter mais fixação ali na placa, mas eu acabei não deixando esse espaço. E se a gente não remover, ele vai ficar... Não vai trazer um bom contato ali, pode dar alguns problemas. Vou começar removendo esses dentinhos aqui. O bom é que é bem fácil de remover, né? Esse aqui tem até uma fitinha antes. E vou remover também. Prontinho. Conectores de bateria devidamente prontos. Eu vou já ir soldando as placas, as duas ao mesmo tempo, né? Estou posicionando elas aqui em cima da bancada e eu vou soldar as duas, porque elas compartilham os mesmos componentes. Então é mais fácil, né? E ir conectando cada um deles, né? Já nas duas placas. E uma coisa que eu errei nesse projeto é que eu desenhei ao contrário aqui a identificação da polaridade da bateria. Vocês acreditam? Pois é. Pasmem! Mas sim, tivemos um erro. E de novo, na parte do pad de bateria. Eu percebi isso só quando eu estava em live conversando com vocês e a gente estava montando em live ali o primeiro teste, porque a gente estava com muita ansiedade para fazer esse projeto aqui acontecer e acabou que percebemos isso. E esse foi o erro desse projeto. No mais, eu acho, né? Até agora que não tem mais nenhum problema. Então deixa eu pegar aqui como que fica. Ó, essa parte aqui que tem o pininho, ela vai para o negativo, vai ao contrário. Ainda bem que foi um erro assim, que é só no processo de montagem mesmo do componente, né? É claro que não fica bacana, porque a identificação aqui na placa, ela fica ao contrário. Mas mesmo assim, dos problemas que podiam ter acontecido, esse foi um dos menores, né? Já erramos bem mais feio. Eu vou ligar aqui esse meu coolerzinho e eu vou deixar as placas aqui em cima. Como eu vou montar as duas, eu não vou nem colocar elas em cima de algum suporte, nem nada nesse sentido. Se eu precisar, eu coloco aí no meio da montagem. E simbora soldar então, gente, a nossa plaquinha. Vamos lá, vamos começar. Prontinho, padzinhos de bateria devidamente. montados, agora eu vou para a parte do transistor. Eu guardo os meus componentes eletrônicos dentro desse tipo de caixinha aqui, gente. É muito bacana, tá vendo? Essa caixinha aqui eu comprei no AliExpress e o único problema dela é que para componentes muito pequenos, eles acabam fugindo assim pelo meio do potinho, pela beirolinha do potinho, pela tampa, porque eles não fecham bem 100%, mas como esses componentes aqui eu não transporto eles para nenhum lugar, fica muito fácil de categorizar eles e de organizar tudo e sempre saber onde estão as minhas coisas. Se vocês tiverem dicas de como vocês organizam os componentes de vocês por aí, vocês podem compartilhar comigo também. Gosto muito desse assunto, me agrada muito. Por mais que às vezes vocês observam aqui o meu espaço e ele não está tão organizado, ainda assim eu tento muito organizá-lo. Mas é porque eu utilizo demais esse espaço aqui, ele acaba bagunçando com muita frequência. Gente, eu notei que eu só estou com um transistor aqui. Vou precisar repor o meu estoque. Ainda bem que eu já fiz uma compra lá na Mouser de novos itens e eu posso repor o meu estoque. Ainda bem. Deixa eu pegar aqui já. Está aqui. Já vou passar para a minha caixinha. Ok, agora observem esse momento que satisfatório. É muito gostosinho ficar tirando essa fita e vendo os componentes caírem dentro da caixinha. Prontinho! A fitinha vai embora para o lixo e o nosso estoque está de volta. Como os componentes são bem pequenininhos, às vezes a gente tem um montão de componentes e eles não ocupam nem metade da caixinha. Olha só. Eu acho que eu comprei mais de 100 unidades e ele ficou só um tantinho aqui dentro da caixinha. Esse transistor é muito pequenininho. BC817. É o que normalmente eu utilizo quando eu vou fazer acionamento de LED ou alguma coisa assim. Já está na minha biblioteca de componentes favoritos. Vamos lá. Agora, então, a hora de colocar o transistor. Vou pegar ele aqui com a pinça. Vou pegar duas unidades, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. Amém. Uma coisa que ajuda e facilita bastante o processo de soldo é utilizar as ferramentas corretas, né, gente? Essa pinça aqui que eu tô utilizando, ela é muito boa pra fazer essa solda. Pra soldar SMD também é mais fácil quando o ferro tá bem quente, sabe? Isso ajuda muito. Também tem a prática, né, porque vocês falam assim, ah, não consigo soldar, não gosto de soldar SMD porque eu me tremo todo. Tem que praticar mesmo, só assim pra tremedeira passar. Conforme tu vai soldando os componentes, também tu vai criando as tuas técnicaszinhas, como que tu gosta de posicionar as coisas. E daí isso vai ajudando bastante também. A solda vai ficando cada vez mais rápida. Esses componentes que eu tô colocando aqui, eles são muito, muito, muito pequenininhos. Mas ainda nem chegou no pior componente, né? O pior mesmo é o 6zinho que controla o touch, que é o TTP223. Mas esse sim dá dor de cabeça. Nossa, eu tô brigando com o capacitor aqui, gente. Porque por trás da câmera aqui, pra eu conseguir filmar, eu tô numa posição muito esquisita pra realizar essa solda. Normalmente não tem tanta dificuldade não, hein? Mas quem sabe faz ao vivo? Mas quem sabe faz ao vivo? Pronto, lindo, lindo, lindo. Ok, já estamos com capacitores, resistores e transistores devidamente posicionados. Faltam os LEDs e o TTP223. E a gente vai agora pro TTP223. Eu vou mostrar ele aqui pra vocês. Ó, dentro dessa caixinha aqui, observem o tamanho desse componente. Gente, ele é muito, 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 muito pequenininho. E ele tem 6 pernas. Então, assim, isso aqui dá um trabalhão pra soldar. Ó, vou pegar um aqui pra vocês verem. Olha isso aqui. Parece uma formiguinha aqui em cima da placa. E eu vou precisar soldar um em cada plaquinha. Vou deixar um aqui e um aqui. Pra soldar esse tipo de componente, eu prefiro passar bastante pasta de solda aqui no padzinho dele. E já deixar todas as posições desse componente aqui estanhadas. Então, eu passo estanho em cada um dos padzinhos dele. Eu acho que por ser muito pequenininho, acho que vocês não vão nem conseguir ver direitinho. Mas eu vou mostrar pra vocês o resultado final da solda, né? Vão acompanhando aí a minha descrição sobre o que está acontecendo. Porque eu acho que ver, conseguir ver esse componente aqui é quase impossível, né? Vamos lá, vou virar ele. Ele ainda tem polaridade, né? Pasmem. O negócio é brabo mesmo. Então, eu já vou deixar ele aqui na posição certa. Prontinho. Agora, que os padzinhos ali da placa já estão com estanhadas, eu vou posicionar ele e depois eu vou só aquecer aqui cada um dos padzinhos. Tem que tomar muito cuidado, gente, porque se a solda embolotar agora, os pads vão dar curto-circuito, né? Vai grudar um padzinho, um lugar onde não tem que grudar, então tem que tomar muita atenção. Tem que tomar muito cuidado também. Por isso que eu faço bastante pasta de solda. Vou deixar ele de ladinho aqui pra me ajudar um pouquinho. Pronto, acho que um lado foi. Vou aquecer o outro lado agora. Eu acho que ele foi, mas ele ficou um pouquinho torto. Eu vou ajeitar com o soprador térmico daqui a pouquinho. Então, eu consegui colocar ele no lugar, mas eu quero que ele fique bem centralizado. E pra isso, eu não vou conseguir ajustar com o ferro de solda, só com o soprador térmico. Então, daqui a pouquinho eu volto aqui mesmo. Vou botar o outro aqui também, porque se eu precisar fazer um ajuste, eu já faço nos dois ao mesmo tempo. Pronto, pedezinhos estanhados. Segundo. Agora vamos posicionar o componente. Essa aqui já foi mais fácil. Já trouxe ele de ladinho aqui. E é, mas também vou precisar de um ajustezinho. Então, no final, os dois vão precisar passar pelo soprador térmico. Que é meio que normal, né? Pra gente colocar os companheiros assim, muito pequeninhos, assim, no lugar certo. Sempre tem que, às vezes, dar um ajustezinho. Então, gente, talvez agora fique um pouquinho de barulho e ruído no vídeo. Normal, porque o soprador térmico, ele faz um barulhinho, né? Faz um ruídozinho. Pronto. O componente finalizado. Olha só. Ele é bem miudinho mesmo. Tá aqui. Nas duas plaquinhas. Ó, tá aqui, ó. Agora, é a parte mais fácil, né? Inserir os LEDs. Vou inserir e já mostro pra vocês o resultado. E a gente testando pela primeira vez, pra ver se esses brinquinhos aqui vão funcionar ou não. Estamos com os brincos devidamente montados. Agora, é só tocar no sensor de toque capacitivo e vamos ver se vai funcionar. Ó, a área do sensor de toque, ela tá bem aqui. Eu vou clicar e vamos ver se ele vai acender. Uou! Ele tá muito bonito. Muito bonito mesmo. Deixa eu ligar o branco também. Nossa, ficaram muito legais e muito estilosos. E aí, o que que tu achou desse projeto? Me conta, tu usaria um brinco desse daqui? Bom, e eu não podia terminar o vídeo sem experimentar os brincos, né? Então, eu vou colocar eles aqui e vamos ver como que ficaram. Vou ligar. Calma aí. Hum, bem estiloso. Nossa, ficou muito legal. Vou colocar o branco agora. Deixa eu botar a bateria nele também. Eu acho que o preto, ele acabou sumindo um pouquinho no meu cabelo. E fica bem... Só fica as luzinhas, né? Aparecendo. Vamos ver. Uau! Ok! E aí, gostaram? Deixa eu apagar as luzes aqui do estúdio pra vocês conseguirem ver melhor. E também pra gente simular que a gente tá indo passear a noite por aí. Com os nossos maravilhosos brincos. Olha só, deixei só as luzes do cenário mesmo. Nossa, ficaram muito legais. Gostei! Gostei! Olha, eu gostei muito, mas eu admito pra vocês que eu acho que a versão anterior que a gente tinha do brinco, eu coloquei LEDs, é que eles são um LED meio alaranjadinho, assim. Eu achei que deu o efeito mais legal, porque ele chamou mais atenção. E esse daqui eu usei uma cor mais um cold white pro LED, né? E aí eu acho que ele acabou não destacando tanto, principalmente na pele, assim. Aquele outro, como ele era bem laranja, toda essa parte aqui ficava bem aparente, ficava bem vivo, assim. Eu acho que tava mais chamativo. Então talvez os próximos brincos eu acabe colocando um LED de cor diferente mesmo. Mas uma coisa que eu gostei muito foram os brincos de acabamentos diferentes, né? O branco e o preto. Eu acho que eu me senti muito... Ying Yang, sabe? Utilizando, assim, um de cada cor. Achei estiloso, gostei. Vou manter eles assim. Olha o gato. O gato pulou em cima da mesa. Dá oi pro vídeo, Binho. Gente, ele tem uma cara de mal-humorado. E é isso aí, meu povo. Se vocês gostaram desse projeto, se vocês têm mais sugestões, vocês podem deixar aqui nos comentários. A gente continua conversando sobre esse assunto. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.